Futebol Team, viva as emoções de uma partida real ao jogar os campeonatos online. Entre no jogo, crie seu time, desenvolva seu estádio, reúna jogadores, personalize e treine seu atleta. Colecione itens, abra pacotes, faça upgrades e trocas e torne-se o melhor. Registre-se pelo link na descrição e receba 200 pontos de energia como bônus. Mano, eu não sei o que acontece nessa porra desse desgraça física chamada Palmeiras, mano. Ô, vai tomando uns olhos do cu, mano. Time do diabo, do capeta. Esse porra desse português quer inventar moda, esse arrombado, desgraçado, burro do caralho. Saiu do meio do nada, tomando o cu. Esse filho da puta tá em 2020 ainda, essa desgraça. Tomar no cu, mano. Pra ele pôr um time maior bosta do caralho. Se fuder, mano. Agora quem tá se fudendo é eu, mano. Esse arrombado vai pra casa dele, vai ganhar meio milhão. E tá foda-se, mano. Esse jogador filha da puta, sem vontade, mano. Desgraça de time, mano. Filha da puta. Puta que pariu, velho. Esse Abel, esse Abel Ferreira, é um tremendo de um filho da puta, mano. É um arrombado do caralho, esse filho da puta. Porque esse arrombado, no jogo contra o São Paulo, na final do Paulista, foi na coletiva. Depois de tomar um cacete do São Paulo, tomou, depois do primeiro gol lá, o Palmeiras não jogou bosta nenhuma. Não fez porra nenhuma, não criou ataque, não fez nada. Aí, esse filho da puta, vem na coletiva de imprensa e fala com todas as palavras que o São Paulo não tinha jogado mais que o Palmeiras. Falou, o São Paulo não foi melhor que o nosso time em nenhum dos aspectos. Em momento nenhum, não foi melhor. Esse São Paulo não foi melhor que o time do Palmeiras. Vai tomar no cu, que filha da puta. É um arrombado do caralho. Não sabe, não aguenta perder esse arrombado e ficar falando merda. Esse cuzão. É um arrombado do caralho. Ganha, ganha dois títulos e já acha que, acha que é melhor que o, que os outros, mano. Toda hora que perde, vem falar merda na coletiva, esse filha da puta. Isso quando vem, né? Porque quando perde, fica com birrinha e manda até o substituto pra coletiva, esse arrombado do caralho. Esse cuzão tem que se fuder. Ainda mandou depois fazendo. Aí, nossa. Eu não vejo a hora de ser demitido esse filha da puta do caralho. Arrombado. Perdeu três títulos já esse bosta aí, mano. E tá falando o que aí? Quando perder tem que ir sentar e ficar quieto esse arrombado, porra. Com esse presidente que o Vitória tem aí. Eu espero o Vitória brigando pra não cair pra Série C de novo, velho. A desgraça desse presidente, filho de uma puta, amador da desgraça. Não faz porra nenhuma pra melhorar a desgraça do meu time. Infelizmente é isso. Três anos que não passa, porra, da primeira fase do campeonato baiano. Onze anos que não ganha desgraça nenhuma. Nem Copa do Nordeste essa desgraça ganha. Eu vou esperar o que dessa desgraça, velho? Infelizmente é. Pra não cair pra Série C de novo. Três anos seguidos aí, essa porra. Isso é o que o Vitória deixou pra mim, sabe? Um combo de desgraça. É isto. Cara, esse time do Vitória, puta que pariu, mano. Que time frustrante da porra, velho. Na moral, mano. Torcer pro Vitória hoje em dia praticamente virou a porra de um teste de sanidade. Pra saber quanto tempo você aguentar sem ficar puto. Torcer pro Vitória é praticamente um teste pra você não virar a porra de um CD aí. E matar todo mundo aí que você vê na rua. Mano, sério. Eu não consigo acreditar nem que rumo que esse time tomou, velho. Tipo, há uns 5 anos atrás eu acho que a gente tava na primeira divisão. Aí hoje em dia nós tá passando vergonha na Série B. Apanhando pra Deus e o mundo. E ainda por cima a gente tem essa diretora incompetente, mano. Porque, nossa, na moral. Chegou hoje a primeira rodada porra da Série B e eu nem fiquei puto que o time empatou, tá ligado? Porque lá no fundo eu até tava feliz. Porque dependendo desse time aí até que foi bom o empate. Porque eu já tava prevendo até uma derrota fodida aí. Uns 4 a 1 pro Guarani. Aí beleza. Eu vou ver as notícias do time só pra descontrair um pouco. E quando eu desço as páginas, mano, olha só a porra da notícia que aparece. O Vitória contratou a porra do Dinei, mano. Mano, na moral. O Dinei, pô. Eu gosto bastante do cara, pô. Ele aí do Vitória, o caralho a 4 lá em 2013, pô. Ele jogou pra caralho naquele 7x3 em cima do Bahia lá na Fonte Nova. O cara é craque, pô. Mas, mano, o Dinei acabou, pô. Aí por causa dele já foi. O auge do Dinei foi só naquela época mesmo, mano. Depois disso ele foi pro Japão, não engrenou. Pô, foi pra Deus e o mundo não fez porra nenhuma. Aí beleza. Aí ele vai pra Jacu e Pense. E quando é no Campeonato Baiano, ele marca um gol em cima de nós. Um ou dois, se eu não me engano. Acho que ele fez os dois gols que a gente perdeu de virada. Aí o que a diretoria pensa? Pô, se o maluco fez esses dois gols em cima de nós, pô. E conseguiu virar o jogo, vamos trazer ele pra cá, mano. Mano, até a porra da Mia Khalifa com pernas abertas consegue fazer gol em cima do Vitória, mano. Até um cadeirante consegue fazer nessa porra desse time. E ainda tem a porra desse treinador que é o Rodrigo Chagas, mano. Que, mano, sério, quando eu vejo a porra desse cara numa entrevista ou sei lá, mano, já bate uma depressão, velho. Porque o maluco tem uma cara mó pra baixa, mano. Parece que o maluco tá sempre triste. Ele lembra aqueles cachorros de madame, tá ligado? Que é abandonado e fica um dia inteiro sem comer. Imagina essa cara de um cachorro pidão, mano. É o Rodrigo Chagas, velho. É igualzinho. Velho, eu... Eu não tô perdendo minha sanidade aos poucos, mano. É capaz que ela até entre pro mundo da droga ou sei lá que porra. Tudo é culpa desse time. Na moral, eu tava com lomba no meu time, velho. Vai se fuder. Fui na onda desses cartoleiros tudo aí. Esses cartoleiros pró. Que vai dar conselho no YouTube. Vai dar conselho na... Não! Bote Walter! Que Walter é barato. Walter vai valer de velho pra tomar no cu. Eu tava com o goleiro certo no meu time, porra. Tirei por causa desses fila da puta. Toda vez eu me fodo com o cara dele. Nem eles devem ter botado o Walter na porra do time. Isso aí é pra... Isso aí é pra acabar a concorrência. Eu vou fazer um canal no YouTube também falando Bote todos os jogadores do Bahia. Bahia vai ganhar toda. Vai ser campeão brasileiro nessa porra. Será? Será? Jura? Jura? Eu amo o Fernando Diniz, cara. O Fernando Diniz é foda, mano. Nunca critiquei. Nunca. Nunca critiquei. O cara vai levar o Ganso pro Santos, mano. O cara nem acredita. Nem acredito que o Ganso... Ele tem a possibilidade de ir embora da Fluminense. Nem que for por empréstimo, mano. Pra se livrar dessa praga logo. O filha da puta. Porra. Caralho. O cara dorme no meio de campo. O cara dorme. Você viu o canenê relacionado pra Libertadores. Tão foda que o cara é, mano. Puta que pariu, mano. Na moral, é foda, mano. É muito foda, mano. Na moral, mano. Nesse Paulo Henrique ganha, você pica, mano. Tem que ir embora mesmo. Ele vai jogar pra caralho no Santos. Mas... Porra. Aí lá ele vai provar que ele foi melhor que o Neymar. É... Eu não vou me estressar mais, não. Porque eu já... Eu já fiquei puto aqui nessa porra desse jogo. Vai se fuder, velho. Vai tomar no cu, mano. Que ódio desse Bruno Viana, cara. Na hora que ele fez a porra da entrevista dele lá. Eu já falei. Eu falei aqui nessa porra desse grupo. Falei esse cara aí. Ele veio procurando. Entendeu? Já pensando em voltar já pra porra da Europa. Puxa aí no YouTube. A entrevista de Bruno Viana na hora que ele chegou no Flamengo. Ah, que eu espero jogar bem aqui, não sei o que, pra voltar pra Europa. Vai voltar pra Europa, seu cu, filha da puta. Você tá no Flamengo, caralho. Você tá no melhor elenco dessa porra dessa América do Sul aqui, caralho. Você tá maluco, ué? Aí fica, né? Que não sei o que, que ele jogava no Braga. Quem é Braga, porra? Quem é Braga nessa desgraça? Tá entendendo? Não. Eu já tô puto já, velho. Não vou mais estressar com essa desgraça, não. Que eu já tô... Vou até que tomar uma porra de um Rivotril ali pra poder ver se eu dormi em paz. Porque esse rapaz tá tirando, tá tirando minha paz, tá tirando meu gosto de viver. Tá foda, sinceramente. Falei, ó, velho. Se Bruno Viana é zagueiro, é jogador de futebol, eu sou astronauta nessa porra. Oficial, Bruno Viana é o pior. Ele consegue ser pior do que o Peneira, velho. Meu Deus do céu. Esse Bruno Viana, ele... Ele não tem fundamento nenhum, velho. Ele vai de primeira na bola, entendeu? Ele toma a bola nas costas. Tudo que um zagueiro não pode fazer, esse rapaz faz. Quem foi o maluco que achou que esse Bruno Viana é zagueiro, velho? Que desgraça foi aquela do jogo do Flamengo, mano. Como que empata com a desgraça de velho e sácido, mano. Os caras têm uma libertadur, mano. Que bosta que o Vitinho fez ontem no campo. A desgraça só joga o Campeonato Carioca, mano. Só joga o Campeonato Carioca. Ruim! Não sabe dribar, não sabe fazer nada. Sabe fazer gol, velho. Porra. E o Pedro, mano. Pedro, não fez nada também. Nem Gabigol, nem bosta nenhuma. Flamengo é ruim demais. Tu é doido, né? Se fudei. Rogério Senna, eu vou levar essas calças dele, mano. A minha tia costureira. Vou mandar a minha tia costurar os bolsos da calça dele e tudo. Arrancar todos os bolsos. Pra esse fi da peste arrancar essa mão de dentro do bolso. E botar fogo nesses jogadores. Chamar esses jogadores pra cima pro jogo. Jogadores ficarem morrendo em campo. Essas misérias. Essas misérias desses jogadores. Esses caras tão tudo lesado. Esses caras tão tudo lesado. Mano, esses caras comemoraram quantos dias essa carniça desse Carioca? Três, quatro dias. Tava comemorando até hoje. Tava ter cada um saído da sua balada e ter ido direto pro Maracanã. Essas bostas desses jogadores. Essas misérias. Mano, esses jogadores tão com a carniça, mano. Com a vontade de jogar. Freio de mão puxado. Essas bostas. Mano, é incrível. Quando o Flamengo vai jogar, que tu vai dormir. Tipo, vai deitar e vai ter uma noite tranquila de sono. Mano, é incrível. Só faz raiva. Só faz a gente se estressar. Papo reto. Papo reto. Vai tomar no cu desse time, tá? Caralho, parece que esses caras só reagem. Se tiver um português dando chipatada nas costas desses malucos. Porque não é possível, mano. Caralho, meio campo perdido. Everton Ribeiro perdido pra caralho. O Isle é maluco. Gustavo Henrique nem se fala. Gerson é errando tudo o que consegue na porra do jogo. O Pedro, que era pra chutar, pra finalizar, toca na hora errada pro caralho do Gabigol. Puta que pariu, cara. Ele quer ganhar. Porra, tu acha que o Landim vai ganhar esse ano. Vai ganhar eleição esse ano. Com esse time passando essa merda, dessa vergonha pro Vélez. Vélez, porra, Vélez, ruim pra caralho. Porra. Caralho, vai passar. Vai pegar a porra do Palmeiras. Vai pegar a porra do São Paulo. E vai tomar um pau de novo, cara. Porque não é possível. Esse time é muito ruim, mano. Muito ruim. Sem tabelinha, sem coletivo, sem tática. Puta que pariu, cara. Caralho, um time de 900 milhões de reais tomando um nó tático. Um pau tático do Vélez desse jeito. Puta que pariu, cara. Ah, calmante é caralho, porra. Porra, time ruim pra caralho, mano. Porra. A nego vem falar. Não tem que falar mal do Rogério Senna. Tem que falar mal do caralho, porra. O cara é goleiro. O filho da puta é goleiro. E o cara não consegue em oito meses ajeitar a porra da zaga, mudando todas as composições possíveis. Porra. É porque o time coletivamente está abaixo, mano. Porque não tem como. Não tem como. Essa porra ficar jogando desse jeito, cara. Puta que pariu, cara. Não dá, mano. Não dá mais pra assistir jogo do Flamengo, cara. Papo reto. Eu daqui a pouco tô tendo um AVC vendo o Flamengo jogando. Que puta que pariu, mano. Agora tem que ficar meu pai rindo da minha cara aqui. Porra. Nem flamenguista é. Caralho. Porra. A galera não pode falar mal do Rogério Senna. Não pode falar mal. Caralho, porra. Vai tomar no cu, Rogério Senna. Rui pra caralho. O Mosquito é um dos melhores jogadores que a gente tem. E ele joga de ponta direita. O que decidem fazer? Bota ele na ponta esquerda. Aí o cara, obviamente, vai jogar mal. E aí vão criticar o cara e falar. Ah, o Mosquito não jogou nada. Não jogou nada porque não tá na porra da posição dele. Bota o Gabigol de lateral direito pra ver que porra que ele vai fazer de lateral esquerdo lá. Vai a merda, mano. Por que que ninguém nunca fala pro técnico. Mano, essa não é a minha posição. Ah, mas o que ele arriscar não vai dar pra arriscar, mano. Me bota no banco. Vai pro inferno. Que saco, tio. Mano, a porra do Corinthians. É, esquece, mano. Vai lutar pelo rebaixamento mesmo. E o Silvinho não dura nem até a sétima rodada. Mano, até a porra do Wagner Mancini tinha achado um esquema tático. Esse Silvinho aí com sistema de quatro aí. E todo engomadinho, parecendo o Crespo. Mas ele não é o Crespo. Ele é o Silvinho. O cara fracassou no Lyon, velho. Esse Fernando Miguel aí, goleiro do Atlético Goianiense. O cara nunca tava nada no Vasco. Nada. Aí, chegou no Atlético Goianiense, catou o pênalti. Faz defesa de vários ângulos. O cara faz tudo, mano. O cara é capitão também. Olha o time. Atlético Goianiense. Se não for capitão também, pelo amor. E agora, no decorrer do jogo. Vinte minutos do segundo tempo. Aí, o Fagner é expulso. Ele me bota um zagueiro, velho. Um zagueiro pra jogar na lateral direita. É incrível, velho. Não bota nenhuma opção de ataque. Não troca, sei lá, alguém lá cansado ou jogando nada. É simplesmente Silvinho. Caralho, caralho, irmão. Caralho, sempre um jogador de bola a ele, porra. Joga desgraçado, caralho. Nossa, meu amor da filha da puta. De novo esse Felipe de olho tem trigo na lateral. Porra. Vamo, caralho. Vamo, caralho. Tamo vivo, porra. Tamo vivo, caralho. Me fode, eu sinto, caralho. Eu sinto, porra. Não, cara. Cara, na moral, cara. Cara, onde você tá vendo que o Felipe de Jonatão é melhor que o Vinha, cara? Puta merda, o Felipe de Jonatão, porra. Porra, mano. O Felipe de Jonatão, qualquer bola, mais afundo, mais rápido. Esse filho da puta, velho. Leva nas costas. Vai tomando o cu. Porra, comparado com o Pará, esse Felipe de Jonatão tem 24 anos. Porra, mas mesmo assim, esse cara leva o pão nas costas. Leva o pão nas costas. Cara, puta merda, cara. É um pior que o outro. Vai tomar no cu, cara. Na moral, velho. A cara vai tomar no cu, caralho. Porra, porra, caralho. Moro com a filha da puta. Joga desgastado. O Felipe vai me fartar, porra. Nossa, velho. Nossa, velho. Impressionante. O Santos tem esse problema há anos de bola nas costas. Puta, que porinho, caralho. Nem na base. Nem na base. Os coro treinam essa merda, porra. Vai se fudir, caralho. Cara, eu não me estresso mais. Eu não vou me estressar mais. Quero que esse time se foda. Essa merda de time do caralho. Essa merda, caralho. Oh, filha da puta, cara. Olha como essa zaga me deixa o cara livre, cara. Puta, que pariu. João Paulo, me sai antes, João Paulo. Porra, você tem doença, caralho. Filha da puta. Puta, que pariu, velho. Se Diniz me coloca Marcos Guilherme e Madson, cara. Na moral, cara. Na moral, velho. Bicho, eu já perdi a experiência, velho. A gente vai cair pra Série B esse ano, irmão. Não vou nem mais me estressar, senão eu me infarto essa merda, filha da puta. Cara, na moral, velho. O Santos perdeu com um time que é comandado por um cara chamado Dado Cavalcante. Parece que é nome de ator. Vai tomar no cu. Time desgraçado do caralho. Vai se fuder, porra. Vai se fuder, caralho. Puta que pariu, irmão. Felipe Jonathan. Felipe Jonathan. Gia Mota. Piranha, caralho. Vai tomar no cu. Esse time vai me infartar, caralho. Esse time vai me infartar, porra. Esse time vai me infartar, caralho. Marcos Guilherme, cara. Marcos Guilherme, cara. Meu Deus, cara. Santos, tu não tem um dia de felicidade, cara. Na moral, velho. Eu vou desfilhar da puta.